Oi gente, tudo bom? Estou começando um vlog pra vocês porque não contente, né? Presta atenção, com todos os vídeos que fiz no mês de abril vou fazer um vlog pra vocês hoje Hoje é dia 1º de maio, só não sei direito quando vou postar esse vídeo ainda Mas estava em casa à toa e resolvi sair para dar uma olhada em umas coisas na Target Eu quero ver se eu acho algumas frutinhas secas e tal, eu vou mostrar pra vocês Dá uma olhada nas coisas, enfim, e vou levar vocês comigo, certo? Então vamos lá, não fui no correio ainda e não vou hoje, eu acho que só vou poder ir na semana que vem, tá? E a outra coisa, meu marido me prometeu uma pulseira da Pandora, gente, estou tão feliz, né? Então eu não sei se eu vou até lá, dar uma olhada nas coisas, porque tem Pandora aqui agora no shopping Eu não sei se eu vou lá, dar uma olhadinha nos pingentes e tal, o que eu vou fazer Mas eu vou levar vocês comigo, tá? Então vamos hoje em Tê, tudo bom? Hoje em Tê, tudo bom? Gente, eu cheguei na Target, deixa eu mostrar pra vocês Olha essas letras e olha essas florzinhas Eu achei tão legal, mas eu sou tão ruim pra fazer essas coisas de uai Olha essas florzinhas que lindas E eu amei esse negócio, é tipo um quadro, sabe? Que eu acho que você pode apoiar, montar Eu queria fazer uma montagem assim, ó Mas eu tenho zero imaginação do que fazer Mas eu ainda vou ver se eu consigo fazer alguma coisa Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer usando isso e esses negócios Me deixem aqui nos comentários Que eu muito quero comprar Olha esses negócios aqui que combinam super Pra colocar aqui em volta Olha, ia ficar muito legal se eu conseguisse inventar alguma coisa usando isso Talvez eu compre isso pra fazer o nosso quadro Pra colocar os cartões postais de vocês Ai, queria muito saber fazer essas coisas Enfim, vamos andar Ah, deixa eu falar o preço que vocês sempre me perguntam Esse, o quadro é 16 dólares com 2 Ai, as florzinhas 7 dólares, cada um desse com 5 E esse negócio aqui, olha 10 dólares Mas tem várias coisas, ó Tem esses potinhos Tecido As letras Cada letra custa 4 dólares É enlouquecedor Enfim, vamos lá Vocês acreditam que ainda não comprei meu micro-ondas? Minha mãe já perguntou Mas por que você ainda não comprou o seu micro-ondas? Gente, não vai passando E aí eu começo a perceber que nem tem tanta utilidade o micro-ondas É mais preguiça, né? Sei lá, na hora de um arroz, assim faz falta mais Na hora de um arroz, assim faz falta mais Presta atenção Tem vários micro-ondas Tem vários micro-ondas, de novo 85 dólares esse 89 Esse eu acho meio caro 64 Tem de 130 Os maiores E as pessoas me olhando Filmar, como é que faz? Ó, caiu outra unha Daí eu põe esparagrafo, né? Preguiça Tá, vamos lá A pessoa tá sem foco Me falta foco Hoje Vim aqui porque eu não queria ficar em casa Tava um dia lindo Queria passear Aí trouxe vocês Gente, eu achei uma coisa que eu não conhecia É um shampoo Dessa marca Clayrol A marca Clayrol Ela faz umas tinturas de cabelo aqui nos Estados Unidos E quem me falou Pra usar Clayrol Foi o Dani Lá de Nova York Então Eu tô muito curiosa pra saber se isso aqui é bom Se esse shampoo é bom Ele tá falando que Silicon Free, Paraben Free, Mineral Oil Free Eu tô muito tentada a usar Tem esse Esse daqui são a linha de condicionamento Aí depois tem os de volume Que é verde assim, ó E tem um outro que é pra clarear a raiz Eu vou experimentar Eu vou comprar Depois eu mostro pra vocês as coisas que eu tô pegando aqui, tá? Gente, achei uma coisa muito legal Tá vendo esse daqui? É tipo como se fosse uma carteira Só que é pra você pôr seu celular desse lado Então Daí na hora que você abre, ó O celular fica aqui Desse lado E aqui você coloca os cartões Não é muito legal? Custa 13 dólares E tem vários tipos Olha Tem essa Tem cinza Eu não gostei muito dessa Tem rosa Assim, ó Tem essa verde aqui Dá pra todos os tipos Celular Todos os celulares Essa lilás, ó Aí aqui desse lado tem outras Tem essa com gatinho Aqui atrás, ó Tem um gatinho aqui Essa daqui eu gostei Mais do que todas Eu gosto desse tom Aí tem essa Assim Eu achei muito legal Essa daqui já é diferente Essa é só pra pôr o celular Mas todas elas custam 13 dólares Eu achei muito legal Olha essa Rosa Mais ou menos, né? Tem essa verde assim, ó Achei muito legal Estou pensando em comprar uma, tá? Minha Zete Se eu comprar eu mostro pra vocês Talvez aquela do gatinho Que foi a que eu mais gostei Vamos ver Tchau 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 Apaixonada por essa banquetinha, minha gente Custa 80 dólares Amei Gente, ó Só pra vocês terem uma ideia Esse daqui pequenininho custa 12 Esse daqui custa 17 dólares É pra pôr foto Esse quadro é 20 20 dólares Os relógios aqui 6 dólares 7 o azul Esse aqui é 5 dólares 5 dólares 15 dólares 20 dólares Aí tem esses outros quadros Mais ou menos 15 dólares Gente, esses sucrilhos do Frozen Custa 3 dólares Edição limitada Vem esses floquinhos aqui, ó Desneve Desnevem Hein? Que tal? É, achei Essas coisinhas assim, olha Fruta seca, sabe? Pra comer de snack Tem vários Esse não é fruta seca Mas essa daqui é A banana eu sei que é Porque tá bem sequinha Dá pra ver Aí tem maçã normal Maçã verde Tem mais umas outras Assim Me deu vontade de comprar isso Não, não estou grávida Mas eu vou comprar pra experimentar Gente, acabei de Já acabei De fazer minhas compras Gastar dinheiro, né minha gente? Vamos gastar dinheiro Quanto mais gasta Mais ganha Assim que funciona Vamos gastar Pronto Já fiz minhas compras Ai gente, olha O sol da Flórida Não sei se dá pra ver Eu amo morar aqui Bom, vamos pra casa Gente, tô tentando mostrar pra vocês Aqui, ó Tô no site do Pizza Hut Agora são 9h39 Eu fiquei com preguiça De fazer comida Eu e o Rodrigo E aqui, ó Fica falando Quanto tempo falta Pra eles entregarem A pizza pra gente A gente fica acompanhando Eu acho que quando a pizza sair Eles vão Vai falar aqui no site É muito legal, né? Hoje é sábado, né? Agora são 15h para as 10h Eu passei o dia inteiro em casa Porque eu fiquei morrendo de dor de cabeça Eu não consegui fazer nada Acabei e não consegui filmar nada Pra vocês hoje Olha a minha cara Vamos ver se amanhã Eu acordo um pouco melhor Pra poder fazer alguma coisa, né? Pra conseguir fazer esse vlog Do meu final de semana pra vocês Amanhã é dia de domingudo Então Eu não sei ainda se eu vou conseguir Gravar o domingudo Se eu conseguir gravar Eu vou colocar uns takes pra vocês Mas Dor de cabeça Me impediu de fazer qualquer coisa Que eu quisesse Hoje o dia foi muito bonito aqui Tava muito calor Muito bom Eu acho que talvez Pelo fato da mudança do tempo Eu acabei ficando com um pouco De dor de cabeça A única coisa que eu fiz foi Como vocês viram A Olivia correndo atrás do aspirador Eu só dei uma limpada na casa Organizei umas coisas Foi isso que eu fiz o dia inteiro E agora eu tô assistindo televisão Então Boa noite Agora é sábado Vou dormir E amanhã a gente se vê Ou seja Daqui a pouco Vocês vão ver Então o domingo Certo? Oi gente Então eu estou continuando Na verdade o vlog Hoje é domingo Eu tentei fazer alguma coisa Assim né Pensar o que eu ia fazer Mas eu não tô me sentindo muito bem Hoje fisicamente Supostamente eu ia fazer o domingudo Mas eu resolvi englobar Esse vídeo do domingudo No vlog então Do meu final de semana Hoje eu não fiz nada Eu tô em casa Eu não passei bem a noite Como eu tinha falado pra vocês Que eu tava com dor de cabeça A noite Eu não passei bem a noite Eu não sei porquê Muita dor de cabeça mesmo Eu não sei se tem a ver Com o negócio da mesa radiônica Que a minha leitora fez Talvez tenha Se você estiver me assistindo Até por favor Me fala Eu vou fazer um post no blog Depois explicando pra vocês direito Como é que funciona isso O dia tá super bonito Então eu vim aqui fora Tomar um pouco de ar puro Porque às vezes a gente alivia um pouco A tensão né Que pode ser de repente Isso que esteja fazendo dor de cabeça Eu não sei gente De qualquer forma No domingo você sempre espera Alguma palavra minha E como esse vídeo do domingo Tá englobado no vlog Eu não pensei em nada Pra falar no domingo Pra variar né Que eu nunca penso Mas Eu não tenho nenhum tema Pra abordar Na verdade E eu não sei Aquelas malucas A minha cabeça dói Enquanto eu falo com vocês Me perdoem por não Trazerem Não trazer nada de Nenhuma informação Que vocês façam Vocês refletirem hoje Mas eu quero dizer Mais uma vez Eu acho que eu posso agradecer Pelo vlog Pelo vlog não Pelo VEDA Foi tão legal E o hangout que eu fiz Algumas de vocês participaram As meninas Estão aqui fora agora Brincando Né Gente Acreditem que a semana Vai ser maravilhosa Reflitam em tudo aquilo Que vocês Desejam Pra vida de vocês Façam acontecer Tá Espero me sentir melhor Um pouco nessa semana Continuo com dor de cabeça Mas Espero que vocês tenham Aproveitado pelo menos A sexta-feira Eu tô devendo as coisas Pra vocês Eu já sei Eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei Na Target Então Eu tinha mostrado Aquelas sacolas Pra vocês Aqui tá Eu gastei 34 dólares Nessas coisas Que eu vou comprar Pra vocês Eu acabei comprando Esse shampoo E esse condicionador Aqui Eles estavam na promoção Tava 9,99 Daí se você comprava Dois O outro saia Por 50% O que aconteceu Quando eu fui passar No caixa Não tava mais A promoção tinha expirado Só que Ela acabou fazendo Pra mim E o preço Que ele tava Sendo vendido Era 8,49 Então o que aconteceu Eles aumentaram Um pouco Eles aumentaram Pra 9,99 Na hora de fazer A promoção E aí como A promoção expirou Eles abaixaram Pra 8,49 Só que como Eu vi E citei No caixa A promoção Acabou que Eu paguei 4,25 Um E 8,49 O outro Né Minhas sérias Depois eu comprei Essa Aquela banana seca Que eu tinha falado Pra vocês Comprei isso aqui Que eu já comi Tá Minha gente É uma delícia Isso daqui Paguei 1 dólar Nesse Só de comer Eu comprei Coisa de comer Essa maçã Que eu ainda não comprei Que eu não comi Massa crispy Esse Coconut here Esse daqui Coconut Chips Com chocolate Achei Achei gostoso E eu comprei Esse potinho Porque eu achei Tão bonitinho Nada de maquiagem Tá minha gente Esse potinho Vermelhinho Aqui Esse Pirex Em comemoração Aos 100 anos Do Pirex E eu paguei Acho que 9 dólares Nesse potinho Essas foram as coisas Que eu comprei Na Target Na sexta-feira Que vocês me viram lá É isso minha gente Espero que vocês tenham gostado Do meu final de semana Não foi muito animado Porque eu acabei Ficando um pouco doente Eu estou me sentindo Um pouco Com dor de cabeça ainda Meio debilitada Eu não sei Exatamente o que é Que está acontecendo Mas eu espero Que nessa semana Eu esteja melhor Eu espero que vocês Tenham uma semana Incrível Que vocês aproveitem Cada segundo Aproveitem que vocês Estão aí Com saúde Vivos Para poder Seguir a jornada De vocês Muito sucesso Para todo mundo Se ainda não é inscrito No meu canal Vou te pedir Para se inscrever No meu canal Podem avaliar O vídeo também Se vocês gostaram Do meu vlog Se vocês quiserem Sugerir mais coisas Tá bom Não se esqueçam Que agora em maio Vão ter algumas coisas Legais aqui no canal Vão acontecer Coisas novas Diferentes Na verdade Tá Então vão ter coisas Mais para o final Para o meio do mês Assim Tá bom minha gente E a gente se vê em breve Então Beijo Tchau